Música Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Amém. 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 Seu Filho e nosso Redentor, que Ele nos apresenta no Seu regaço para ser o caminho, a verdade e a vida da nossa existência, para ser Ele a boa viagem das nossas vidas. Pelas vezes em que não acolhemos os apelos da mãe, pelas vezes em que não fazemos da palavra e da pessoa de Cristo a boa viagem da nossa vida, peçamos perdão e, arrependidos mais santamente, poderemos sobrar estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso para Deus todo poderoso e a todos os irmãos, que eu tenho muitas vezes, por pensamentos, palavras, há de ser omissões. Por minha culpa, por minha tão grande culpa, eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e aos irmãos, foguei-vos por mim a Deus, nosso Senhor. Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 na fé, na ilinquência, na ciência, em toda a espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, deveis também sobressair nesta obra de generosidade. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, que era rico, fez-se pobre por vossa causa, para vos enriquecer pela sua cobreza. Não se trata de vos sobrecarregar para aliviar os outros. Mas sim de procurar a igualdade. Nas circunstâncias presentes, aliviai com a vossa abundância a sua indigência, para que um dia eles aliviem a vossa indigência com a sua abundância. E assim haverá igualdade, como está escrito. A quem tinha colhido muito não sobrou, e a quem tinha colhido pouco não faltou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho para Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São Marcos. Naquele tempo, depois de Jesus ter atravessado de barco para a outra margem do lado, reuniu-se grande multidão à sua volta e ele deteve-se à vera-mar. Chegou então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ao ver Jesus, caiu a seus pés e suplicou-lhe com insistência. A minha filha está a morrer. Vem impor-lhe as mãos para que se salva e viva. Jesus foi com ele, seguido por grande multidão que o apertava de todos os lados. Ora, certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia doze anos, que sofrera muito nas mãos de vários médicos e gastara todos os seus bens, sem ter obtido qualquer resultado, antes piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por entre a multidão e tocou-lhe por detrás do manto, dizendo consigo, Se eu ao menos tocar nas suas verbas, ficarei curado. No mesmo instante, estancou-lhe o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo que estava curado da doença. Jesus notou logo que saíra uma força de si mesmo. Voltou-se para a multidão e perguntou, Quem me tocou nas minhas vestes? Os discípulos responderam, Vês a multidão que te aperta e perguntas, Quem me tocou? Mas Jesus olhou em volta para ver quem o tinha colocado. A mulher, assustada e a ter medo, por saber o que lhe tinha acontecido, veio posturar-se diante de Jesus e disse-lhe a verdade. Jesus respondeu-lhe, Minha filha, a tua fé te salvou. Ainda eu lhe falava. Quando vieram dizer da casa do chefe da sinagoga, A tua filha morreu, porque estás ainda em importunar o mestre. Mas Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, basta que tenhas fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus se encontrou, grande alvoroço, com gente que chorava e gritava. Ao entrar, perguntou-lhes, Porquê todo este avarito? E tantas lamentações? A menina não morreu. Está a dormir. Riram-se dele. Jesus, depois de os ter mandado sair a todos, Levanta consigo apenas o pai da menina, E os caminham com ele. Entrou no local onde se dizia à menina, Pegou-lhe na mão e disse, Está ali, está com. Que significa menina, Eu te ordeno. Levanta. Ela ergueu-se imediatamente E começou a andar, Pois já tinha 12 anos. Ficaram todos muito maravilhados. Jesus recomendou-lhes insistentemente, Que ninguém soubesse educar. E mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jairo, chefe da sinagoga, Ao ver Jesus caiu a seus pés E suplicou-lhe com insistência, A minha filha está a morrer Vem impor-lhe as mãos Para que se salve e diga Jairo, que representa tantas almas e tantas mulheres de todos os tempos e de todos os lugares. Talvez mesmo cada um de nós, quantas e quantas vezes já não caímos por terra e levando-lhes olhos ao céu, pedindo, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, olha a minha vida, Senhor, cura-me, Senhor, toca-me, Senhor, conforta-me, Senhor, levanta-me, Senhor, olha a minha miséria, olha o meu sofrimento, olha a minha angústia, a minha dor, olha a minha doença. Quantas e quantas vezes, caríssimos amigos e irmãos, esta não é a nossa petição e o Senhor não nos deixa sós, o Senhor não nos deixa órfãos e, como vimos no Evangelho de hoje, Ele olha por nós. Jesus caminhava com Jairo a caminho da sua casa, até que lhe aparece aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos, era doente, tinha hemorrogias e, no entanto, pensou, ao menos se eu tocasse na orla do seu manto, na sua capa, ficarei curado. E Jesus sentiu que alguém lhe tocou, perguntou quem é que lhe tocou e vem ela dizer, cheia de mente, foi eu, Senhor. E Jesus diz, mulher, a tua fé te salvou. E continua Jesus, até a casa de Jairo, que é o caminho, vem dizer a Jairo, deixa de importunar o mestre, porque a tua filha acabou de morrer. E Jesus, virando-se para ele, diz a Jairo, não temas, basta que tenhas fé. Caríssimos amigos e irmãos, esta é a palavra de confiança que o Senhor dirige a cada um de nós. Quase quantas vezes caídos por terra, o Senhor diz-nos, não temos, não tenhas medo, não tenhas receio, basta que tenhas fé. Porque eu estou contigo, porque eu ajudo-te a levantar. Ele chegou perto da menina, que já jazia, que estava morta, deitou-lhe a mão e levantou-lhe e disse, está ali, está com, levanta-te, menina. Eu te ordeno, levanta-te, anda. Caríssimos amigos e irmãos, é este o nosso Deus, que quando nos encontra caídos por terra, não nos deixa, então, na nossa miséria humana, não nos deixa caídos pela terra, mas deita-nos a mão para nos levantar. Caríssimos amigos, quantas e quantas tempestades já passámos na vida. E caríssimos amigos, por nós acreditarmos, por nós termos fé, nós não estamos privados das dificuldades do mundo, das dificuldades da vida, até mesmo do sofrimento e da doença. Mas nós que temos fé, temos uma outra perspectiva para a nossa vida. Porque acreditamos que o Senhor está connosco. Porque acreditamos que mesmo apesar do sofrimento, que mesmo apesar da dor, da angústia, das lágrimas e da doença, Ele está connosco. Ele levanta-nos, deita-nos a mão para nos levantar e para nos dizer, não temas, basta que tenhas fé, não temas porque eu estou contigo, não temas porque eu sou a razão e a esperança da tua vida. Caríssimos amigos e irmãos, na liturgia da palavra, deste domingo, então somos convidados a deixar que Jesus nos toque, a deixar que Jesus nos cure, a deixar que Jesus nos liberte, a deixar que Jesus nos levante. Soveremos hoje aqui, neste lugar da área larga, a festa da Nossa Senhora da Boa Viagem, evocando os marítimos deste lugar e que veem da Senhora aquele que lhes protege sobre as ondas do mar. Mas esta não é só a Senhora do mar, esta é a Senhora também da Terra, a Senhora da nossa vida. Como vos dizia no início da nossa celebração, a boa viagem que Ele nos vem trazer é a boa nova do Seu Filho, a boa nova da presença de Cristo nas nossas vidas, da Sua Palavra e da Sua Pessoa, que nos toca, é a Sua Pessoa que nos deita a mão para nos confrontar quando estamos caídos sobre a miséria humana, sobre o peso do nosso sofrimento. Que, contemplando a imagem da Virgem Santa Maria, saibamos acolher dela esta boa nova da presença do Seu Filho. É esta a boa viagem que ela vem trazer a cada um de nós, para trilharmos pelos caminhos da vida, pelos caminhos da Terra e pelos caminhos do mar, sempre guiados pelo farol da Palavra do Seu Filho, a qual devemos fundar a nossa vida, a nossa existência, os nossos gestos e as nossas atitudes. Isto de sermos cristãos e devotos de Maria Santíssima não é somente dizer-nos que acreditamos, não é somente prestar-nos homenagem e fazer-nos festa, é deixar que esta festa seja uma constante da nossa vida, sempre iluminados e enraizados na Palavra e nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nos vem dizer no Evangelho que temos que ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres que têm a sua esperança e a sua confiança no Senhor, e que através de Maria Santíssima deixemos que Jesus sempre nos toque, sempre nos cure, sempre nos liberte, sempre nos levamos. Agradeço a Deus e através de Jesus, nos toca, nos cura, nos liberta e nos levanta, provecemos dela a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, que foram feitas e por nós, homens, e por nossa salvação, desceu nos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no Senhor do Céu e 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 do Céu, também por nós foi crucificado, que o Ponce Pilatos padeceu e foi executado, que ressuscitou-se a dia, conforme as escrituras, e que o Senhor aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo adquirem-se a glória para julgar os vivos mortos e o Seu Reino terá fim. Creio em um Espírito Santo, Senhor da vida, que procede o Pai do Filho e com o Pai do Filho é adorado e glorificado. Ele põe pelos profetas, creio na Igreja Humana Santa Católica Apostólica, profeta o seu batismo para a admissão dos pecados, para a admissão dos mortos, e a vida do mundo que há de vida. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com a força que nos vem da nossa fé, façamos subir até o Pai Celeste as nossas súplicas por toda a humanidade, dizendo, Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Para que o nosso Bispo António e os nossos presbíteros e diáconos recordem sempre aos fiéis e aos catecumos que a salvação vem pela fé, Jesus Cristo, ore-nos ao Senhor. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os homens, ao olharem para Jesus, que se fez pobre para nos enriquecer os seus dons, sintam fome e sede de justiça, ore-nos ao Senhor. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Para que a semente que os agricultores lançam à terra, lhes dê o fruto que eles esperam e precisam, e tragam sustento àqueles que nada têm, ore-nos ao Senhor. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Para que a fé da mulher que tocou no mante de Jesus e a de Jairo que esperou contra toda a esperança, dê em vigor a nossa própria fé, ore-nos ao Senhor. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical ouvem sempre o seu nome de cristãos e aliviem a indigência dos mais pobres, ore-nos ao Senhor. Concedem-nos, Senhor, a vossa graça. Peçamos também ao Senhor e pelas intenções de todos aqueles que moram neste lugar da área larga, todos aqueles que concordem para esta festividade, com os seus trabalhos, com o seu tempo, com as suas ofertas. Pelas suas intenções, pela prova de todos aqueles que já faleceram, pertenceram a este lugar, e que em anos anteriores promoveram também esta festividade, para que a Senhora da Boa Viagem os acolha no céu e apresente sempre o seu Filho, à que os que caminham, continuam a sua perdidação sobre a terra, moremos, irmãos. Pai Santo, fonte de todos os bens e origem de tudo o quanto temos e somos, ensinai-nos a reconhecer os benefícios que recebemos da vossa liberalidade e a louvar-vos com a voz e com a vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, da videira, o trabalho do homem que hoje vos apresenta e que para nós se vai tornar pão da vida e vinda salvação. Porém, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, ouvir, Senhoras, orações dos vossos fiéis e aceitantes, por Deus Pai Todo-Poderoso, ouvir, Senhoras, orações dos vossos fiéis e aceitantes, por Deus Pai Todo-Poderoso, para que esta oração nos seja agradável e nos obtenha o auxílio da vossa misericórdia. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no banho de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Tem-vos graças ao Senhor, nosso Deus. Tem-vos graças ao Senhor, nosso Deus. É a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever dar-nos graças, a nossa salvação glorificar-se. Nós vos louvamos e bem-vizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, na festa da Virgem Santa Maria. O meu reserva acolheu a vossa palavra e guardou-a em seu coração. Admiradamente unido ao Ministério da Redenção, preservou com os apóstolos em oração e esperando a vinda do Espírito Santo. Agora, esplendece no caminho da nossa vida, como sinal de consoação e de firme esperança. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Amém. Santo, 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 Senhor do Universo, Vossa nur, Esalturas, Santo, 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 Senhor, Deus do universo, Vossa manhã, nessa altura, Vossa manhã, Vossa manhã, Vossa manhã, nessa altura, Vossa manhã, Vossa manhã, Vossa manhã, nas altura, O céu de toda a vida, pro quanto a Vossa glória, Vossa manhã, nas altura, Vossa manhã, Vossa manhã, Vossa manhã, nas altura, Vossa manhã, Vossa manhã, Vossa manhã, nas altura, Vossa manhã, 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte da toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos, humildemente vos suplicando, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte do meu prato, dando graças para ti e deu aos seus discípulos, dizendo, do maio, todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue de vós. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e futuros para a remissão nos pecados. Faz a isto a imemória de mim. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e futuros para a ter Marte. Em ti, Senhor Jesus. Soberante agora o Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o fome da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e do só corpo. Bem-vai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a Terra e tornai a prefeita da caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, de todos aqueles que estão ao serviço do vosso Fulho, bem-vai-vos, da vossa serva Tomás e a do Rosário, a quem chamá-vos para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo onde o Papa, na ressurreição. Bem-vai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e que já pertenceram a este lugar da área larga, e de todos os outros que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-vos na luz da vossa presença, tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Boa Viagem, São José, seu Expovo, os bem-aventrados apóstolos, São João Batista, Santa Maria Magdalena, Nossa Padroeira, e todos os santos, e todos os santos, e todos os santos, e todos os santos, para cantarmos os vossos convores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer cantando, como o Senhor nos ensinou. Pai Nosso Cristais do Céu, e nos chamou a verdade, mas que o Pai, no que nos proponiste, chegue hoje aos nossos corações, que o amor, que o meu Filho, que o meu Filho nos deixou, que esse amor todo, que esteja sempre, que o nosso amor, se esquecemos o nosso irmão, que o meu Filho, que o meu Filho, que o meu Filho que o nosso brilho, que o nosso mesmo Metal, que o meu Filho nos deixou. santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra o povo do céu para o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não deixe-nos cair em tentação mas lhe dai-nos do mal ó Senhor vida em que a hora livrai-nos do todo o mal Senhor, dê ao mundo a paz em nossos dias para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador o Senhor Jesus Cristo disse-nos aos vossos apóstolos deixe-me-se a paz e dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à pé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco saudai-nos na paz do Cristo que sois Deus com o Pai 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 Em liberdade de nós, em liberdade de nós O traio de Deus, em que mais o recado do mundo Dê-nos a vossa paz, dê-nos a vossa paz Salve-se dos convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo O Senhor não se liga porque tem três, mas tem uma palavra Dê-nos a vossa paz O Senhor não se liga porque tem três, mas tem três, mas tem três Convidar os irmãos que vão comungar que devido ao vento Comungassem na boca e não nas mãos O dia a vossa pê-lo é um tempo Assim o momento Amém. 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 Senhor que nos momentastes com o pão da vida eterna, ouvia nosso o meu depressa e conceda-nos por vossa bondade, que sobrando a festa da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, sintamos sempre em nós os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na humildade do Espírito Santo. Amém. Somente algumas informações para a Cuidado Paroquial de Santa Maria Magdalena. Terça, quinta e sábado, haverá a missa pelas seis e meia da tarde. Sábado, primeiro do mês, haverá a exposição do Santíssimo Sacramento pelas cinco e meia da tarde. No próximo domingo, a missa será pelas dez horas da manhã e não ao meio-dia, devido à festa da Trindade na Paróquia de São Mateus. Também no próximo domingo, haverá no Cabo Branco a festa de Santo Antão, promovida pela Irmandade da Santíssima Trindade, com missa pelas quatro horas da tarde, seguindo-se a Procissão e o Arraial. Quinta-feira, a limpeza da igreja está a cargo das zonas de Toledos e Cabo. Também na próxima quinta-feira, 2 de Julho, haverá a reunião do Conselho Pastoral Paroquial, pelas oito horas da noite, no Salão Paroquial. Agradecíamos a presença de todos os conselheiros. Uma palavra final de felicitação à Irmandade de Nosso Senhor da Boa Viagem, que em mais um ano promove esta festividade. Que todos os vossos trabalhos e caseiras seja para o louvor da Mãe de Deus, a Senhora da Boa Viagem, que sempre nos acompanha pelos caminhos da vida. Bem-aja. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digne enriquecer-vos com a sua bênção. Amém. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebeste-se o Autor da Vida. Amém. A todos vós, que hoje vos reuniste-se, para celebrar digno e fervorosamente a festa da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Boa Viagem, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa interna. Amém. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuemos na paz do Senhor, seguindo-se já de seguida a procissão. Este ano o mar não permite que o façamos pelo mar. Iremos fazê-lo por terra, o dando a imagem para Nossa Senhora, recordando que Ele nos acompanha pelos caminhos da vida e nos apresenta Jesus Cristo, que, através da sua presença e da sua palavra, se torna a boa viagem da nossa vida. e de em paz, o Senhor sempre vos acompanha. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.